Bem, vamos lá, né? Já saiu o edital do IFMA para seletivo em cursos técnicos e também médio. E vamos responder aqui algumas dúvidas e, obviamente, que a dúvida principal é qual modalidade você vai se inscrever. Na outra rede, vamos responder aqui a pergunta da Lidiana35, que ela pergunta qual é a faixa etária que pode participar. O IFMA disponibiliza para você três modalidades, concomitante, subsequente e integrado, beleza? Eu montei um site com tudo atualizado sobre o IFMA, tá? Você vai poder acessar datas, tudo simplificado, tudo bonitinho. E aqui eu explico para você, modalidade integrado, quem vai fazer? Ideal para alunos que estão no nono ano do ensino fundamental. Você vai iniciar o seu ensino médio ano que vem. Então, você que está no nono ano, escolha a modalidade integrada. Olha só, concomitante é para quem? É para quem já iniciou o ensino médio. Está ou na primeira série ou na segunda série do ensino médio este ano. Aí você se inscreve na modalidade concomitante. Você vai fazer somente o curso técnico lá e vai continuar o seu ensino médio normal na escola. Há uma pequena desvantagem, né? Que é o deslocamento. Mas quem quer as coisas tem que correr atrás, deixa de ser pangaré, deixa de ser mimizento. Subsequente, ideal para alunos que já concluíram ou vão concluir este ano. Se você está na terceira série do médio ou você já finalizou o ensino médio, inscreva-se na modalidade subsequente para você também fazer somente o curso técnico no IFMA. Tem dúvida? Deixa aqui. Quer uma preparação completa com mentoria individual, com aulas que você nunca perde mesmo, faltando? Você quer professores de matemática e de português que entendem tudo sobre a prova do IFMA? Entre em contato com a gente aí, também estou deixando o link e acompanha este vídeo, que a gente está com uma turma excepcional e está quase fechando, tá? Forte abraço para você. Estamos juntos sempre. Valeu!